Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui no canal do professor Robson. Hoje eu trago um problema de concurso envolvendo frações. Eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos. Presta atenção na questão. Luísa pagou R$ 4,50 por 3 oitavos de um bolo e João comprou o resto. Quanto João pagou? Conseguem resolver sozinhos? Eu vou mostrar duas formas para a gente resolver essa questão. Vou fazer uma demonstração geométrica para vocês, bem didático, e depois eu vou mostrar a resolução por regra de 3. Show? Agora, não esqueça aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Se vocês quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá no meu site, que eu explico tudo passo a passo para vocês. Bom, chega de papo, vamos para a questão que diz o seguinte, né? Luísa pagou R$ 4,50 por 3 oitavos de um bolo e João comprou o resto. Veja bem, R$ 3 oitavos significa que esse bolo foi dividido em 8 partes iguais e Luísa pagou R$ 4,50 por 3 dessas 8 partes. Então, preste atenção aqui. Bom, imaginem que esse aqui é o bolo e esse bolo foi dividido em 8 partes. Em fração, pessoal, o denominador sempre é o total de partes em que o todo foi dividido. Então, esse bolo foi dividido em 8 partes e Luísa pagou R$ 4,50 por 3 dessas 8 partes. Então, Luísa pagou aqui R$ 4,50 por 3 oitavos. Ela pagou R$ 4,50 por 3 dessas partes. Se ela pagou R$ 4,50 por 3 dessas partes, o que a gente conclui? Dividindo R$ 4,50 por 3 dá R$ 1,50, não é isso? Então, cada uma dessas partes aqui é R$ 1,50. Veja bem. Bom, como a questão diz que João comprou o resto, então João comprou essas outras 5 partes aqui que restou. Quanto João pagou por essas 5 partes? Então, João aqui, ele comprou essas 5 partes. Se cada uma dessas partes é R$ 1,50, vamos multiplicar 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes R$ 1,50, isso é igual a R$ 7,50. Então, João pagou por essas 5 partes R$ 7,50, a resposta correta é a letra D. Professor, tem outras formas de resolver? Tem. Vou mostrar para vocês por regra de 3. Veja bem, eu tenho aqui o valor de cada parte do bolo em reais e o pedaço. Os pedaços que foram comprados. Olha só. Luísa pagou R$ 4,50 por 3 oitavos de um bolo. Então, ela pagou R$ 4,50 por 3 partes de um total de 8. João comprou o resto. Como é 3 oitavos, então esse bolo foi dividido em 8 partes iguais, eu posso até colocar aqui. Ela pagou R$ 4,50 por 3 oitavos. João pagou quanto? X pelo resto do bolo. O que sobrou? Que são 5 partes de um total de 8. Como os denominadores são iguais, então ela pagou R$ 4,50 por 3 partes. E João pagou quanto? Por 5 partes. Podemos simplificar os denominadores. São iguais? Multiplicando o cruzado aqui, vai ficar o seguinte. 3 vezes X, 3X. Isso é igual a 4,50 vezes 5. Podemos até resolver aqui. 4,50 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 4, 20. Com 2 que subiu, 22. Como temos uma casinha aqui, depois da vírgula, vamos andar a vírgula em uma casa. 22,50. Então, 3X é igual a R$ 22,50. X vai ser igual a R$ 22,50 dividido por 3. Concluímos resolvendo essa divisão. 22,50 dividido por 3. X é igual a R$ 7,50. Veja aqui a mesma resposta que a gente encontrou. João pagou pelo restante do bolo, que são as 5 partes, R$ 7,50. Show? Se quiserem tirar um print da resolução, porque chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. E se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, só clicar aqui do lado, você vai direto para o meu site e eu explico tudo passo a passo para vocês. Um grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.